Gente, começando o capítulo dezesseis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui! Ficou! 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 É isso aí Falando na nossa calle Ficou! Ficou! Não precisa vermelho. Eu vejo vocês também escondendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu pensei que não tinha nada para perder. Nath! Oh, Deus, você está bem. Desculpe, eu... É tudo bem. Helena, diga-me que você tem alguma ideia do que está acontecendo. Quanto tempo eu estive aqui? Só alguns dias. Eu segui os caminhos para o local. O que aconteceu? Você está certo sobre Chloe. Acontece que ela não está procurando ser rescuada. Espera, ela fez isso? Não, eu tenho Flynn para agradecer por isso. Chefer, vamos lá. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém que está ansioso para conhecê-lo. Então... Nosso exigente nos acordou. Nath, isso é Carl Schafer. Como você está se sentindo? Bom, obrigado. Bom, bom. Por favor, senta-lo. Parece que você e eu temos muito em comum, Sr. Drake. É isso mesmo? Sim. 70 anos atrás, eu vim aqui apenas como você. Carregado para a cidade, perto da morte. O último survivor da minha companhia. Eu fui contratado para levar uma expediência para o Tibete, para encontrar a entrada para Shambala. O que eles realmente queriam era o Chintamani Stone. Então, meu amigo, onde você encontrou isso? Borneo. Por que? Isso é o chão para o Chambala. É o único objeto que o inimigo necessário necessário, mesmo que ele não conhece ainda. Eu acho que ele sabe. Olha, eu sou muito grata por tudo que você fez para mim. Eu realmente sou. Mas eu estou passando com tudo isso. Então... Eles te derrotaram, hein? Você está terminando? Você está terminando? Isso é certo. O que se é apenas o início? Onde você encontrou esse cara? Confira-me, joão. O seu ego irá se torna. Você é só feliz de estar vivo. Sim. Você sabe, as pessoas sempre me dizem como eu estou feliz. Mas a verdade é que tudo o que eu toco se torna para mal. Nade. Não, Elayna. Eu estou terminando. Vamos lá. Eu estou jogando o heró. O seu adversário não vai desistir tão facilmente. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Até que ele possui o que ele deseja. Ah, sim? Mais poder para ele. Poder é precisamente o problema. Alguns dos mais preocupantes do mundo da história possam apenas um fragmento do Cintimane. Men como Tamborlain, Genghis Khan. Isso é louco. Isso tem que ser o que ele é after, Nade. Então Lazarevich realmente é um nutjo. Ele está procurando um mito. E o que se ele não é? Ah, Elayna, come on. Eu, eu, eu quero dizer, se é verdade? Nós vimos o que ele é capaz de. Eu entendo a sua dúvida. Você precisa de uma dúvida. Uma coisa que você pode ver com seus próprios olhos. Tenzin. 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 Find os restos da minha expediência, e você vai ter a dúvida. Tenzin vai te guiar. Tenzin. Tenzin está. Tenzin está. Tenzin tem que arrancar. Tenzin. Entrez em uma parte de vocês. Tenzin está tudo bem, não é? Tenzin está tudo bem. Só volte a sair de uma parte. O que é que você fala inglês, pessoal? Qualquer mundo da música. O Xenon está na primeira fase de ir atrás dele. Bem... Isso parece incómodo. O que diz isso? Dois tardes em tempo. Por que eu me perguntar? Dois... Dois sons? Não é tão bom com as charades, amigo. Por que? O que é isso? Espera... Tenzin! Por que você precisa disso?